Sinta-se amado. E quem disse que eu estou longe de você? E quem disse que a gente não se conhece? Ora esta, é lógico que eu estou perto de você. Há um arco-íris de conexão espiritual entre mim e você. É por isso que você está ouvindo esse vídeo, por pura sincronicidade. Então, não importa, não importa se a gente nunca se viu fisicamente, mas estamos conectados energeticamente. E o meu objetivo é te dizer que é para você se sentir amado, protegido, amparado, que você não está só, que Deus está com você, que os seus anjos protetores estão aí e que existem amigos a lhe dizer. Ame a sua vida, invista muito em você. Ame a sua vida, invista muito em você. É isso aí, amado. Este vídeo é um recadinho de um minutinho apenas, só para te lembrar isto. O quanto você é amado por Deus, pelos seus amparadores e por nós. Obrigada, viu, por você me ouvir. Este vídeo não existiria se não existisse você. Se ele é para você, ele é para você, obrigada por se inscrever, por curtir, por compartilhar. Obrigada por estar da outra ponta deste arco-íris de energia positiva, de amor e de luz. Gratidão eterno. Um minuto que vale uma vida. Deus te abençoe.